O presidente Jair Bolsonaro inaugura hoje uma usina fotovoltaica na Paraíba. Vamos então ao município de Coremas. O repórter Dimas Soldi tem ao vivo os detalhes pra gente. Bom dia, Dimas. Bom dia, Renata. Bom dia pra todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, dessa cerimônia. É a inauguração da terceira fase de expansão do Complexo de Energia Solar de Coremas. O município fica no sertão da Paraíba. O Complexo de Coremas é a primeira ortoga desse tipo a operar no país, que começou a funcionar em 2017. Atualmente, são 280 mil painéis solares em funcionamento, com capacidade de produção para atender 90 mil casas. Quando estiver concluído, em junho do ano que vem, serão 700 mil painéis solares, com capacidade para atender até 300 mil casas. A energia solar é limpa e renovável e corresponde hoje a 3% da matriz energética do país. E a expectativa é que até 2030 chegue a 10%. Renata. Tá certo, Dimas. Obrigada pelas suas informações. Lembrando que a TV Brasil vai transmitir ao vivo esse evento direto de Coremas.